Recentemente a Dupont teve o registro aprovado do Vessaria. Fábio, eu gostaria que tu me explicasse para os nossos usuários um pouquinho o que esse registro trouxe, assim como o lançamento do produto que foi realizado em maio deste ano, como que ele vem agregar aos agricultores rurais? Bom, a princípio, os produtores na nossa região, onde o foco maior do produto é na cultura da soja, tem várias doenças que acometem a cultura, dentre elas a ferrugem, que é o maior problema que ele enfrenta durante o ciclo produtivo. O produto Vessaria é uma inovação que a Dupont está trazendo, é um produto composto por dois ingredientes ativos, dois grupos químicos, a picóxi mais... não tem jeito de cortar? Eu errei aqui. Então ele é composto por dois grupos químicos, que tem aí dentro uma estrobirulina e uma carboxamida, um produto que vem para ajudar o produtor no manejo das doenças da cultura da soja, dentre elas a ferrugem, e outras doenças que acometem a cultura durante o seu ciclo produtivo. O produto vem num momento muito importante dentro da cultura da soja, porque os produtos que até estão no mercado hoje estavam tendo alguns gaps no controle dessas doenças. E os trabalhos que nós fizemos dentro do estado de Goiás, nós fizemos 56 áreas demonstrativas, e o produto se comportou muito bem no manejo das principais doenças que acometem a cultura da soja, dentre elas a ferrugem. O produto, nós trabalhamos com ele de maneira preventiva, o produtor é orientado a trabalhar com o produto de maneira preventiva, respeitando os intervalos de aplicação. E o produto, além do manejo eficiente em cima dessas doenças, ele tem algumas características muito importantes para auxiliar o produtor no manejo e no momento da aplicação. Fábio, quais são esses momentos importantes que tu citaste agora do fungicida? Nós temos aí um programa, nós trabalhamos com Vessar, é o produto que nós recém lançamos, mas o nosso programa, dentro do manejo das doenças da cultura da soja, nós temos o nosso Aprox Prima, que é um produto já consagrado no segmento da cultura da soja, e também o Vessaria vindo agora. Então, o nosso programa contempla a aplicação dos dois produtos durante o ciclo da cultura. Dentro, especificamente, do produto Vessaria, nós temos duas informações importantes para o produtor, que são muito relevantes para auxiliá-lo no manejo e no momento da aplicação. Uma é a formulação, o produto é a formulação líquida, e outra é o produto não necessita de adição de óleo. Então, o produtor vai fazer a aplicação durante o ciclo da cultura, ele coloca o produto puro e coloca sem adição de óleo e faz a aplicação ali na cultura da soja. Esses são dois pontos importantíssimos, se a gente pensar na prática, no momento da aplicação do produto. E outro ponto importante é a parceria. Quando eu coloco a Aprox Prima junto do manejo associado ao Vessaria, sem sombra de dúvida, nós temos a melhor combinação hoje para o manejo de doenças, principalmente na cultura da soja, especificamente aqui em Goiás, é uma cultura que tem bastante importância. Então, é um produto que veio muito agregar e ajudar o produtor no manejo das principais doenças da cultura da soja. Volto a frisar, a ferrugem ainda é o nosso principal problema, mas nós temos outras doenças de final de ciclo, que o produto também tem uma performance muito boa. Então, hoje nós temos um produto, pensando na cultura da soja, bem completo. Ele atenderia o produtor no segmento de ferrugem e também nas doenças secundárias, que a gente chama algumas de final de ciclo, mas um produto bastante completo para ajudá-lo a manter o teto produtivo que já vem intrínseco quando ele adquire o material genético, ou seja, a semente. Então, o nosso propósito aqui é ajudar o produtor a manter essa cultura com menos doença ou isenta de doenças durante todo o seu ciclo para que essa cultura fique em um ambiente confortável e que ela consiga expressar aí o seu potencial produtivo que já vem aí, lógico, na genética do material que ele escolheu. Então, nós vamos proteger essa planta e deixando essa planta à vontade, em um ambiente favorável, bem protegida e aí, consequentemente, se ela está protegida, ela conseguirá entregar para o produtor aquilo que ele espera, que é a produtividade, ou seja, quilos por hectare. Fábio, a entrada de um produto no mercado agrícola é bem demorada, bem complicada. Como significa para a Dupont trazer uma nova solução para o agricultor? Olha, eu costumo dizer, nós temos feito vários eventos de lançamento do produto, eu costumo dizer que é um momento importantíssimo para a Dupont, para o produtor, lógico, para todos que estão aí inseridos dentro do processo produtivo. Por quê? Como você disse, o produto, para mim, trazer ele hoje para o mercado com o nome já, se passam aí 10 anos, no mínimo, de pesquisa. Então, o produto chegou num momento muito importante, como eu te disse, o produtor tem sofrido aí com as doenças na cultura da soja e que tem tomado dele aí alguns sacos na produtividade. Então, é um momento importante para a Dupont, trazendo essa tecnologia nova, que vai, sem sombra de dúvidas, agregar muito no manejo do produtor aí, na manutenção da lavoura dele, livre de doenças, consequentemente, obtendo melhores resultados de produtividade e, consequentemente, resultados financeiros, que é o que ele busca quando ele implementa ou começa aí na atividade da cultura da soja. Correto. Eu conversei com o Fábio Santos, da Dupont, ele nos explicou sobre o fungicida Vessária, que é adaptável para cinco culturas. Aline Merladete, para o Portal AgroLink.